Está chegando mais uma edição da Mobip. Mostra brasileira de pesquisa científica e empreendedorismo. Oportunidade para você exibir suas ideias, mostrar seu talento científico ou empreendedor. Explore sua curiosidade sobre tudo que o cerca, seja questionando e observando os acontecimentos cotidianos. Seu projeto pode ser individual, em dupla ou em trio. E são duas categorias, Mobip Juniores para alunos de 6º e 7º anos e Mobip para alunos de 8º e 9º anos e ensino médio. As inscrições vão até o dia 20 de agosto no site da Mobip e as vagas são limitadas. Este ano o evento será totalmente virtual. Programe-se que a data da apresentação online dos projetos sinalistas será de 3 a 12 de novembro. Participe dessa experiência como forma de promoção do desenvolvimento ambiental, científico, econômico, empreendedor, social e tecnológico. Para maiores informações, consulte o site da Mobip ou procure seu gestor. Obrigado. ���서 Transcrição e Legendas Pedro Negri